Mesmo sem dados oficiais atualizados, a Secretaria de Saúde já observou que a dengue vem avançando em Londrina por conta do aumento das notificações na rede municipal. Por isso, está iniciando o segundo ciclo de aplicação do fumacê. Nessa fase, serão 60 localidades onde é o maior número de focos, né? Eles escolheram lá, aqui tem mais foco, aqui tem mais foco, então vamos meter o fumacê lá pra ver se dá uma diminuída no negócio. Na primeira etapa, as aplicações do inseticida foram nas regiões sul e leste de Londrina. Na próxima fase, o fumacê deve passar por outros pontos da cidade. Ao todo, são 60 localidades onde há maior número de focos do mosquito. São cinco ciclos nas localidades e é justamente isso que nós estamos cumprindo nessa primeira etapa. Entretanto, nós estamos expandindo, ampliando para todas as outras localidades da cidade, de acordo com o cronograma técnico da nossa equipe de endemias. A medida foi adotada depois que a Prefeitura constatou o aumento do número de casos de dengue no município. Os dados estatísticos estão passando pela apuração de uma equipe técnica da Prefeitura e devem ser divulgados nos próximos dias. De segunda a sábado, a dispersão do produto será em dois horários, das 4h30 às 10h da manhã e das 4h da tarde às 9h da noite, aos domingos apenas pela manhã. A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população para que no momento em que o fumacê passar, mantenha as casas abertas e arejadas e os comedoros e bebedoros dos animais de estimação protegidos. Além da aplicação do inseticida, a Secretaria tem feito visitas às casas e mutirões de limpeza em parceria com a CMTU. As ações visam intensificar o combate ao mosquito. No Jardim Progresso, Jardim Paulista, na Vila Marisa. Nós estaremos nesses locais porque há uma incidência maior de casos e a Secretaria de Saúde apontou esses locais como necessários. Nós estaremos fazendo o mutirão do Bota Fora. Então, nós solicitamos à população a colaboração que coloque os objetos não mais utilizados, tais como móveis antigos, pneus, enfim, louças sanitárias, tudo aquilo que possa vir a ser o criador do mosquito da dengue. Mesmo com todo o trabalho de combate à dengue, a Secretaria reforça que o sucesso na prevenção depende da população. Segundo o levantamento do órgão, mais de 90% dos focos do mosquito encontrados pela equipe de endemias estão em residências. Os nossos dados têm mostrado que 99% quase dos criadores encontrados pelas nossas equipes de endemias são intradomiciliar, ou seja, estão dentro das nossas casas, dos nossos quintais.